Olá pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações, hoje vamos apresentar para vocês aí a ração Canis Max, tá joia? E você se inscreve no canal, toca no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like aí para ajudar a gente a trazer produtos para o canal, tá bom? Trata-se então da ração Canis Max, dia a dia, produzida aí pela empresa Extrotecnica, tá joia? Uma ração prêmio no sabor frango e arroz, para cães adultos, todas as raças, isso é o que a gente vai ver quando você conhecer o grão dela, tá? Sem corantes e sem aromatizantes artificiais, tá joia? Ela vai trazer uma estamparia bonita e uma sacaria excelente aí para uma ração prêmio, tá? Dentro da categoria aí, tá tudo joia! Vamos começar então pela qualitativa do produto Ela vai trazer farinha de vísceras de aves, o que é muito bom aí como fonte de proteína, tá? Está aí dentro da categoria da ração prêmio, tá? Farinha de vísceras de aves, o que é muito bom Farinha de carne e ossos bovinos, o que é fraco Se fosse farinha de carne, já seria razoável Farinha de carne com ossos bovinos é fraco, tá? Farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de soja, é muito farelo, tá? Sorgo integral moído, óleo de frango, aí é muito bom Hidrolisado de fígado de suíno é muito bom, tá? E aí então Ela vai começar com as vitaminas, tá? E com os minerais Que não são orgânicos E deveriam ser orgânicos, tá joia? Mas não são orgânicos Depois a gente vai falar então um pouco mais aí Sobre a composição básica dela Vamos falar agora então Sobre os níveis de garantia do produto Proteína, 19% Dessa proteína Que é boa para a categoria aqui, tá? Extrato etéreo, 8 8% de gordura Achei um pouco baixo Vai ter tendência aí a ser uma ração mais seca, tá? 8% eu achei pouco, tá? Deveria ser no mínimo 9, 10 Matéria fibrosa, 4% Tá? Excelente O número é muito bom Matéria mineral, 12% Muito alto, tá? 12% de matéria mineral é inadmissível, tá? O ideal é que fique entre 7 e 8 12 é muita coisa Porque se você não sabe Você fica sabendo A matéria mineral aqui É aquilo que o organismo não vai absorver, tá? É uma quantidade aqui muito grande 12% não dá, tá? Ela vai trazer extrato de yuca Para ajudar aí a controlar os odores das fezes, tá? E ela vai trazer ômega 3 E ômega 6 aí como plus Então vamos lá pessoal, ó Energia metabolizável do produto Não tem, tá? Pode procurar aqui Revirar aqui que você não acha energia metabolizável E você já sabe aqui no canal Que quando a empresa não coloca energia metabolizável Né? A gente desconfia então Que seja uma ração aí fraca, tá joia? Ela vai trazer um outro item aí Que eu não gosto em rações Eventuais substitutivos Né? Você já sabe aqui no canal Que eventuais substitutivos É aquilo que a ração pode estar A empresa, né? Pode estar rodando aí Dentro dessa receita aqui Uma hora ela põe uma coisa Outra hora põe outra Põe o que tiver Põe o que tiver mais barato E os eventuais substitutivos dela aqui É coisa assim De assustável, ó Eventuais substitutivos Farinha de penas hidrolisadas, tá? Então não é possível Você já sabe que farinha de pena hidrolisada Não tem valor biológico Não tem valor nutricional Não vale nada, tá? Depois ela vai trazer Farelo de glúten de milho Tá? Como eventuais substitutivos O glúten, ele ferra aí Com o intestino Tanto do gado Quanto do cachorro, tá? Vai trazer aí também Feijão partido Então você olha Que o eventual substitutivo dela É Coisa brava, né? Pena hidrolisada Farelo de glúten de milho E feijão partido Né? Então não gosto, tá? O que eu achei aqui Da composição básica dela? Composição básica dela É uma variação de coisas boas Com coisas ruins, tá? Farinha de vísceras de aves é bom Farinha de carne e ossos bovino Eu não gosto, tá? Farelo de trigo Muito farelo aqui Farelo de trigo em ração não Eu não gosto, tá? Então é uma composição fraca, tá? Joia? Trazendo aí Números fracos também, tá? Preço da ração 120 reais em torno aí Mais ou menos 15 quilos Na sacaria então O quilo vai sair em torno De 8 reais, tá? Você põe nos comentários Se já teve experiência com ela Se gostou Tá? Se usa Qual é a sua opinião, tá? Não tem corantes Não tem aromatizantes E não tem energia metabolizável também A empresa não colocou energia metabolizável aí E a energia metabolizável é muito importante Porque através dela a gente vai saber Se ela é fraca ou não Se vai precisar dar muito pro cão aí Ou não, tá? Então quando a empresa não põe Ela deixa a margem da dúvida pra gente Vou te mostrar o grão dela agora, tá? Pessoal Ela tem cheiro de Tipo casca de amendoim Assim, uma coisa Um cheiro muito fraco Um amido Casca de alguma coisa Tá um cheiro muito fraco Os grãos São bem acabados São bonitos, tá? Realmente aqui você não vê corante Isso a gente precisa falar O grão é Muito bonito, tá? E apesar desses 8% aí De extrato etéreo de gordura Ele tem uma gordurinha assim, tá? E um cheiro muito fraco Ó Vai trazer um grão Bolinha Assim, ó Depois Vai trazer um ossinho, ó Então são esses Dois tipos de grão aí Um grão bolinha E um grão ossinho Coloca aí pra gente Nos comentários Se você usa Já usou Se gosta Se não gosta E até uma próxima aí Tá bom? Valeu Muito obrigado Tchau 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 Tchau